A gente não sabe exatamente quando é que o Brasil vai chegar nesse nível de governo de hoje, que é um nível muito avançado. E para isso é necessário decisão estratégica, vontade política, investimento, persistência, perseverança. Mas o que a gente percebe é que o Brasil, pelo trabalho que fez já desde a década de 2000, já tem um nível razoável de governo de hoje. É o terceiro melhor nível, vamos dizer assim, dentre os quatro em que a ONU classifica. Só que o estágio final depende realmente de bastante vontade política e de muito investimento. O senhor destacou a evolução das pesquisas desenvolvidas. Eu gostaria que o senhor fizesse um breve relato sobre essa coisa. Pois é, o governo eletrônico começou em 2000, a partir de um diagnóstico que foi feito, de como a tecnologia da informação vinha sendo utilizada pelo governo brasileiro. E a partir desse diagnóstico foram traçados objetivos, diretrizes, que vinham sendo cumpridos até 2006. E nesse período houve avanços significativos em termos de intercomunicação de sistemas, melhoria da infraestrutura de banda larga, melhorias de sistemas internos da administração. E hoje há um número bastante grande de serviços disponíveis online para o cidadão. Quer dizer, o trabalho que se iniciou em 2000, ele deu resultado sim. E claro que esse resultado pode ainda ser melhorado, tudo pode ser melhorado, mas é um trabalho que se deve qualificar como bom. Ok, mais uma pergunta com a senhora da Conte? Sim, só isso. Tá bem?